Olá pessoal, boa tarde, 17 do nove de 2021, às 13 horas e 4 minutos, depois de 48 dias eu tô chegando em casa praticamente né, Vila Velha é isso aí ó, isso aqui é Avenida Carlos Vindenberg, Atacadão tá na direita ali né, ninguém quer ver Atacadão, tá enjoado, Atacadão tem todo lugar, aí isso aqui, pra quem não conhece, e pra quem conhece também né, isso aqui é a chegada de La Velha, aqui em casa é 10 minutos, trânsito bom, trânsito bom, que agora tá bom o trânsito, espero que esteja lá na Glória né, porque quando tá ruim demora muito, mas eu pedi por esse horário tá bom, essa hora é boa pra chegar aqui, tô de pé na porta do quintal, depois de 48 dias, Graças a Deus, praticamente mais um, uns compromissos, esses finalizados, pois é, depois de rodar 12.500 km, passar por 10 estados, 48 dias, chegando em casa, tô com o pé no quintal, graças a Deus, trânsito tá bom, passei Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Piauí, Paranhão, Pernambuco e Brasil, inscrito federal, Minas Gerais e Goiás, e só que, tem estado aí que eu repeti né, eu fui duas vezes em Belo Horizonte, nesse trajeto, fui duas vezes lá, fui lá e voltei no Nordeste, voltei lá novamente, e aí eu acho que desci pra casa, eu acho que deu isso mesmo, 10 estados e 12.700 km rodados, aqui é a chegada de casa já, aqui, aqui é o centro da, de polos de confecções da Falada Glória, reto aqui vai pro centro de La Velha, o convento tá lá embaixo, no final da árvore lá, acho que dá pra ver o convento aqui, deixa eu ver, acho que não dá que tá atrás do prédio, na quinazinha ali, dá pra ver o convento, o convento da Penha, e a direita aqui eu vou sentir do caso aqui, Chocolate dos Garotos, CD, onde a gente carrega, aqui eu viro a direita, de reto vai pro centro de La Velha, reto vai pro centro de La Velha e Praia da Costa, tem que entrar com muito cuidado, Esse portão ali tem um mercado, muito bom, a gente entra ali, ele lá do outro lado, mas quem vem de casa ali, passa por ali, aqui direto aqui, logo ali na frente, entra na garota, só que eu vou passar pela rua de trás, que eu moro aqui por trás, vou deixar umas coisas em casa, porque quarenta e poucos dias fora, muita coisa pra tirar do carro, eu não vou carregar essas coisas lá da garota, tá em casa não, vou parar pertinho ali, deixa as coisas, depois eu coloco a carreta lá dentro, fica mais sossegado, vem aqui ó, perto, mas fica carregando esse monte de cacaiada, fica difícil, um monte de roupa suja, não tô lavando, vou me lavanderia de posto mais, a dona que lava pra mim aqui, no bairro, cacaiada, depois eu vou me tirar do carro aqui, muita, vou parar as carretas por aqui, esse daqui eu levo em casa, porque eu moro logo no finalzinho da rua ali, à esquerda, moro logo ali, vou encostar por aqui, não atrapalha ninguém não, também vou sair rápido, vou deixar aqui rapidinho, logo na esquina ali ó, eu viro à esquerda ali, eu tava na minha casa, terceira casa ali, foi do prédio à esquerda ali, e pra direita aqui eu vou pra garota ali ó, daqui a pouco eu volto, ó pessoal, deixei bem as coisas em casa, até demorei um pouquinho, porque o caso dá vontade de sair, agora né, agora eu vou levar minha carreta pra garota, uma hora ali, até a esquina ali, e aqui ó, a torre da caixa d'água lá já ó, pertinho, pertinho, só passei aqui pra deixar as coisas no caso, ó, ficar carregando aquele monte de carro, um monte de roupa lá, e a suja, essas coisas, agora aqui, o quintal da Chocolates garoto, a carreta aí, deve ter dado algum, Béozinho aí, não entrou, vou estar com alguma companheira, não pode entrar acompanhante, olha o capitão lá, o capitão, o lixo é feio né, olha, ali é chofé também, deixa feio umas horas, tá aposentado, e tá aí procurando o que fazer ainda, fazer um livro aqui, só que aqui tem que ter cuidado, aqui é, aqui é Vila Velha, entra e o Citafui entra debaixo da carreta, ele não vê não, ele é capixaba, capixaba é luta, tá vendo, se entrar, ele quer morrer na preferência, não interessa se vai morrer, ou se vai bater, o negócio dele é, passar, ele pareceu um educado, ele me deu preferência, acho que ele escutou falando, quem já sabe aqui, não precisa falar, mas quem não sabe né, não é todo mundo que conhece aqui ó, que é a chegada do CD aí, deixa eu falar de garoto SA, aqui é o quintal, e o quintal tá vazio, espero que eles não venham, queiram carregar meu carro né, vou fazer deslizando, deixar aqui e sair correndo, vai dar satisfação aqui, vamos aí, o principal de carregamento é ali ó, tá até duas carretas ali só, tô achando estranho, isso aqui tá vazio, vou fazer um procedimento aqui, eles não gostam muito de grava aqui não, sabe, tá procedimento, mas tá externo, não dá problema não, o problema é lá dentro, lá dentro do CD, que é problema, agora aqui não, tá vendo ó, caixa d'água do batom, agora aqui eu levo pro quintal, fofo de carro, fofo de carro, tá achando bem, geralmente isso aqui, fica sempre, tem muito carro, todas as sextas-feiras, também acho que salve muito carro aí, esse quintal aqui fica, sempre cheio, tem uns carrinhos pingados, pode contar, aí é daqui de Vila Velha mesmo, esses outros aqui de São Paulo, aqui só faz São Paulo, tá vendo, cordeiro aí, aí aqui ó, deixa eu dar uma mostradinha, só pra vocês verem aí, olha lá, eu vejo as cordeiras que faz São Paulo, o grau aí, não sei onde vai, nós é Nordeste, graças a Deus, meu jovem, tá bom? Chefe de equipe, passando ali, gente boa, é aqui que fica, bote hein, agora é carreira pra casa, graças a Deus, mais uma missão cumprida, e aí, aí, e aí, e... Tchau, tchau.